O ativo mais precioso de uma empresa é a equipe, porque apenas uma equipe muito bem preparada é capaz de realizar, de construir uma empresa forte. No início a nossa equipe era mais unida e também ela não tinha muito esse foco em querer crescer. Acredito que depois do treinamento do Jonatas, a gente conseguiu mudar esse pensamento nas pessoas. A gente sabe que é difícil, mas o Jonatas sempre teve toques suaves, desenvolvimento no dia a dia, do que fizeram eles entenderem que eles são muito mais do que eles são hoje, como pessoas e também como profissionais. Hoje a nossa empresa, com a do Arte Treinamentos, com o Jonatas, conseguimos ter mais afim na questão de projetos para a nossa empresa. Conseguimos agora em dezembro de 2021 termos todo o mapa do ano que vem. E junto também conseguimos alinhar a nossa equipe na questão de estruturação e contratação. A qual é muito mais assertiva a nossa escolha para um colaborador. A qual também juntos conseguimos direcionar ele no crescimento dentro da empresa. Uma corrente é tão fraca quanto o seu elo mais fraco. Do mesmo jeito que uma empresa é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Se você é empresário, empreendedor e você quer realmente elevar o nível da sua empresa, Trabalha feito. É a única maneira de você conseguir realizar coisas que você sozinho não consegue. Mas como uma equipe forte e constituída, aí sim, nós conseguimos realizar grandes sonhos e fazer a sua empresa alçar grandes voos. Tchau! 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 Obrigado.